Mais de 1.130 cotistas com um patrimônio líquido de mais de R$ 80 milhões e uma carteira de investimentos com 24 ações um tanto quanto diferenciadas. Nesse vídeo, nós vamos verificar a carteira do Stocksus Fundo de Investimento em Ações, a posição de março, a última disponibilizada pela CVM. O fundo é gerido pela Helocruz, formada em Engenharia Química e possui título de Analista Certificada CFA desde 2010. No site do fundo, que vai ficar aí na descrição, você pode conferir toda a carreira da Helocruz, inclui consultoria estratégica, sell side, buy side, enfim, uma analista com histórico de mercado. O Stocksus é um fundo recente, criado em janeiro de 2021 e tem como benchmark o Ibovespa e a sua rentabilidade supere muito esse benchmark. Como está na descrição do fundo, que tem o objetivo de proporcionar retorno sólido acima da média ao investidor de forma a superar consistentemente o Ibovespa no longo prazo. E para isso, tem a pele em jogo o Skin in the Game. O fundo Stocksus FIA é uma maneira transparente de provar os conceitos, modelos e técnicas utilizadas no curso de Valuation Fundamentado, dado pelo Helocruz. E isso se reflete na carteira que vamos ver agora. Começando com 13,64%, nós temos o primeiro pedido para você, que é se inscrever no canal e deixar o like no vídeo. Porque aqui a gente fala de estudo, livro, contabilidade, sempre com pensamento independente e aprendendo com quem tem mais experiência. Então, voltando aqui para a nossa carteira, 13,64% é a composição dos menores ativos, com menor participação na carteira como um todo. Aqui, nós temos 10 ativos e um total de 4,84 milhões aplicados. O primeiro deles é a Rani 3, a Irani Papel Embalagens SA, com 2,25% e um total de quase 800 mil reais. Depois nós temos a Tupi 3, que produz peças de ferro para diferentes setores da indústria. A Oi BR 3, que faz muito sucesso aí no YouTube, o pessoal cogitando a possibilidade da Oi chegar a 10 reais. A Oi 3, Focus Energia Holding Participações, a Tecni 3, a Intel Brás, Tepis 3, a Bmob Mobile e a Nelgrid. É o último ativo das menores posições formadas por ações ordinárias que acompanham a carteira do Stocks. Indo agora para as posições mais representativas acima de 2%, nós temos mais de 1 milhão aplicados em Mils 3, correspondendo a 2,95% da carteira. A Mils trabalha com duas frentes de negócio, aluguel e venda de plataformas aéreas e aluguel e venda de formas e escoramento para obras de infraestrutura. Possui mais de 68 anos de existência e é a maior companhia de locação de plataformas da América Latina. A próxima posição é a R3, com mais de 1 milhão aplicado e 3,04% do total da carteira. A companhia é a maior fabricante independente de paz para aerogeradores da América Latina. O próximo ativo é a Ambipar Participações e Empreendimentos SA, a MBP3, com 1,25 milhões aplicados e 3,52% do total da carteira. A Ambipar, que surfa a onda ESG e deixa bem claro na sua capa de apresentação de resultados, foi constituída em 26 de outubro de 2010 e tem como objetivo atuar como holding controladora de participações societárias. Atua em dois segmentos de referência no mercado de gestão ambiental, Environment e Response, e tem em seu DNA o comprometimento com as questões sustentáveis, trabalhando com os pilares de ESG. Indo para a 14ª posição da carteira, a Login 3, com 3,68% e 1,31 milhões de reais investidos. A Login, que aparece também na carteira do Alaska, conforme o vídeo que está aparecendo no card aí em cima, planeja, gerencia e opera as melhores soluções para movimentações de cargas. A Tasa 4, a Taurus, aparece com 4,44% da carteira e 1,58 milhões de reais investidos. A companhia é uma das maiores fabricantes de armas leves do mundo, sendo que seu maior mercado para o segmento de armas é o norte-americano. Em segundo lugar vem o Brasil, é uma empresa estratégica de defesa com 80 anos de história. E na próxima posição da carteira, nós temos Movi 3, com 5,41% e 1,92 milhões de reais investidos. A Movida se destaca como uma das maiores companhias de locação de veículos do Brasil, em tamanho de frota e receita. As atividades da companhia estão divididas em dois segmentos, locação de veículos e gestão e terceirização de frotas. Avançando ainda mais na carteira dos Toxos, a Unip 3, a Unipar, participa com 5,58% e recebe 1,98 milhões de alocação. A Unipar tem atuação no segmento químico e petroquímico, e também possui participação na Solalban, empresa de geração de energia na Argentina, e na Tucano Holding, empresa de geração eólica de energia no Brasil. Na próxima posição, a BIF3, a Minerva SA, participa com 5,8% e recebe um total de 2,06 milhões de reais alocados. Entrando agora nas top 5, as 5 maiores alocações da carteira e pedindo seu like no vídeo, nós temos JHSF3, com 6,54% e um total de 2,32 milhões de reais alocados. A JHSF é líder em negócios voltados para atender o público de alta renda no Brasil. As principais marcas são JHSF, Fazenda Boa Vista, Shopping Cidade Jardim, Catarina Fashion Outlet e Fazano. E segundo o site do RI, são referências no mercado de luxo. Na quarta posição, nós temos INEP4, a INEPAR, com 6,6% de participação na carteira e 2,35 milhões de reais alocados. A INEPAR, Sociedade Anônima Indústria e Construções, atua no setor de infraestrutura e atualmente está em recuperação judicial. Porém, o procedimento para a saída da recuperação judicial já está bem adiantado e as ações da companhia nesse ano de 2021 vêm apresentando fortes altas. A FESA4 é a terceira maior posição da carteira, participando com 6,82% do total investido. A FERBASA exerce atividades nas áreas de mineração, metalurgia, recursos florestais e energia renovável. A segunda posição, com 2,7 milhões de reais e 7,6% do total, SGPS III. A SPRINGS Global é fruto da combinação de duas companhias têxteis de tradições do setor. A Coteminas, sediada no Brasil, e a SPRINGS Industry, nos Estados Unidos. A SPRINGS é líder no mercado de cama, mesa e banho com operações no Brasil e na Argentina e subsidiária nos Estados Unidos. E em primeiro lugar dessa carteira totalmente skin the game, SIMH3 com 24,38%. Criada como holding em julho de 2020, a Simpar possui participação acionária nas empresas JSL, Movida, Vamos, CS Brasil, Original Concessionárias e BBC. Além de toda essa composição da carteira, ainda sobrou espaço para uma BDR. A Aura 33 também faz parte do portfólio de investimentos do Stocks. Com o investimento de 942 mil, a empresa canadense, que atua no setor de mineração, também recebe alocação por parte do fundo da Elo. Vale lembrar que essa é a posição liberada pela CVM do mês de março de 2021. De lá pra cá, muita coisa pode ter mudado. Você pode saber mais sobre o fundo com os links que vão ficar na descrição. E lembre-se que nada do que é falado aqui é uma recomendação. A gente apenas senta a bunda na cadeira e tenta aprender com quem está nesse mercado há mais tempo. Na sequência vão aparecer outros vídeos com outras carteiras de fundos e investidores relevantes no cenário nacional. Por aqui, eu agradeço por você ter assistido esse vídeo e nos vemos no próximo. Abraço! 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 Tchau.